E aí ela faz uma nova sondagem com novas palavras e aí a cada escrita tem que ser solicitada uma leitura, imediatamente, e não no fim da atividade. Porque o que tem acontecido é que os professores ditam para todo mundo, depois saem andando pela sala pedindo a leitura. Depois, essa técnica pode servir para meninos que já são leitores, certo? Mas para meninos silábicos, por exemplo, na terceira palavra ele não faz a menor ideia do que estava escrito na primeira e na segunda. E como a gente viu com o Ricardo, a leitura pode mudar totalmente o que a simples escrita parecia mostrar. Além disso, nós temos visto situações muito estranhas. Por exemplo, a professora põe as crianças para copiarem e memorizarem a lista que ela vai usar na sondagem. Não riam! É para chorar! Mas ela não faz isso por mal. Quando as crianças estão escrevendo em níveis mais avançados, silábico-alfabéticos, já quase alfabéticos, ou alfabéticos mesmo, esse procedimento pode até garantir um desempenho aparentemente bom. Mas quando os alunos estão em hipóteses iniciais, a tendência é, em lugar de escreverem em segundo o que realmente pensam, tentarem lembrar a forma das palavras que foram previamente trabalhadas. E aí o tiro sai pela culatra. Eu fico achando que muitos meninos que estão aparecendo nas listas como escrita pré-silábica, são meninos que se perderam da sua hipótese silábica tentando escrever as letras que a professora ensinou. Porque quando ele abre mão da hipótese conceitual dele para tentar fazer o que a professora quer que ele faça, ele fica, na verdade, atirando para todos os lados e sem um eixo conceitual dentro do qual pensar. E mesmo muitas professoras que não fazem isso na situação de sondagem, acho que porque para elas é mais claro que aí tem um problema de ética, costumam trabalhar, por exemplo, a leitura de uma parlenda exaustivamente. Todos vocês já viram isso, não é? Aí, segunda-feira, você lê a parlenda 50 vezes, terça-feira você lê. Aí você manda para casa a parlenda para ele ler em casa e vem e volta. Aí quando chega na quinta-feira ou sexta-feira, você pede para ele escrever a parlenda. Não é claro para essas professoras o que é necessário que as crianças memorizem. Elas imaginam que, além da parlenda oralmente, as crianças precisam também memorizar a forma escrita. E elas estão convencidas que essa memorização pode ajudar os alunos a avançar conceitualmente. No entanto, para as crianças que escrevem silabicamente, essa prática é extremamente desorganizadora do ponto de vista conceitual. Em vez de pensar qual letra é boa para escrever alguma coisa, ou qual letra serve para escrever cada pedaço, os alunos ficam tentando se lembrar do que a professora usou e a natureza conceitual da sua escrita se perde. O que não está claro para as pessoas que fazem isso é que o avanço não acontece porque ele vai memorizando mais informação. Acontece porque, refletindo, ele vai precisar reconceitualizar o que ele pensa. Como vocês viram o Ricardo fazer? Ele foi reconceitualizando várias das hipóteses dele. Ele tinha uma exigência, por exemplo, de quantidade que ele reconceitualizou, de três, mínimo de três, para mínimo de dois. Ele tinha várias exigências que ele precisou reconceitualizar. Qual é o problema com esse tipo de prática? O problema é que, embaixo de um discurso construtivista, o que você tem é uma prática de treinar a resposta correta, que é, como nós vimos ontem, um privilégio do associacionismo. Eles acham que aprender é memorizar, é treinar e aprender a resposta correta. O problema é que, na alfabetização, o conhecimento produzido nos últimos 30 anos já mostrou que não se trata de substituir respostas e, por esse caminho, os meninos não aprendem a ler, que o progresso que tem que ser feito é de natureza conceitual e não responde a esse tipo de treinamento. Eu não estou com isso dizendo que não existem coisas que você pode treinar de forma associacionista. existem, mas elas não são objetos de reflexão de natureza conceitual. Nesses, isso não é possível. Eu também queria introduzir aqui, porque é uma demanda que me chega das formadoras da equipe, um olhar diferente para as entrevistas de sondagem, um olhar mais voltado para o processo e menos voltado para o produto, isso é, para o resultado final do que as crianças escrevem. Para isso, eu vou analisar algumas escritas, vou tentar tirá-las da caixinha. O menino da direita, chamado Fábio, vocês conhecem do Letra e Vida, quem conhece o Letra e Vida? E o menino da esquerda chama-se Anderson. Ele continua se chamando Anderson, mas não é menino há muito tempo, porque essas escritas são de 87. O Anderson, ele pensa que para escrever, eu não posso repetir letras dentro do mesmo escrito. Mas não tem nenhuma importância se eu repito a escrita de dois nomes, porque na cabeça deste menino, vocês lembram da Natália? O que vale é a intenção do escritor na hora de escrever, e que ele garanta que não escreva uma porção de As ou uma porção de Bs. Então, com variação interna, é suficiente para essas crianças. Essa é uma escrita pré-silábica. Mas ela é igual à do Fábio? Quando eu digo tirar da caixinha, eu estou querendo mostrar para vocês que as crianças estão sempre em um processo de progresso. Mesmo quando você qualifica uma como escrita pré-silábica, não significa que todas as outras que você qualificou de escrita pré-silábica estejam no mesmo ponto de desenvolvimento da concepção de escrita. O pré-silábico, em particular, é uma caixa enorme, onde cabe tudo. Desde escritas com uma letra só, escritas que vão até o fim da linha, que só acabam quando acaba o papel, escritas como a do Anderson e como a do Fábio, que é muito interessante.